E aí meu sócio, tudo bem com você? Mais um vídeo se iniciando, prazer ter você aqui, eu sou o Tom, empresário formado em visualmerchandai Seja bem-vindo ao meu canal Fábrica de Empreendedores, tá? Tô muito feliz, acabei de fechar uma venda aqui de mais de 700 reais e vou mostrar as peças que o cliente escolheu Ele que é lá de Esteio, Rio Grande do Sul, tá? Muito longe, por sinal, mas ele pagou tudo certinho, já mandou em Pix, tá? E é muito bom quando a gente fecha uma venda assim, ó, no final da noite, né? Tô aqui com a loja fechada, acabei de fechar São exatamente aqui, ó, às 7 horas e olha, mano, encerrei o dia daquele jeitão Mas Tom, como é que você tá conseguindo, Tom, sobreviver aí, né? Depois que passou o São João, algumas temporadas de altas vendas, né? De pico de venda É o seguinte, pra que você consiga se estabelecer no mercado e continuar vendendo sucessivamente ao longo dos meses É preciso que você estude muito bem o planejamento de compra do seu cliente, né? Tem datas comemorativas que até a loja que tá começando consegue vender, até a loja que entrega um pouco consegue vender Imagina uma loja já estourada, mas tem fases que o comércio, ele tá neutro, né? Que os consumidores não vêem motivo pra comprar, não tem evento pra ir, né? Tem cidade que, obviamente, tem evento quase todo final de semana, mas tem outras que é um pouco mais parado, né? Que são eventos mais, assim, seletivos, como a emancipação política, um São João da vida mesmo, né? Então você tem que estudar o comportamento do seu consumidor Você não fica desanimado, achando que você tá errando, achando que a sua espécie tá ruim, né? Achando que o povo tá com inveja e não quer comprar na sua loja Às vezes, né? É só o planejamento, né? Então eu comecei a perceber que aqui, na minha loja física, eu vendo muito em datas comemorativas Ou em temporadas que todo mundo tá vendendo Como Natal, né? Final do ano, né? Então por aí vai Então o que eu observo hoje no meu negócio? Graças à estratégia que eu criei, muito obrigado, meu Deus, por essa estratégia que mudou minha vida Eu consigo, mesmo assim, fazer vendas como essa Fora o que a gente já vendeu hoje, graças a Deus, na loja física Fora o que cai no site todos os dias E aqui acabei de fechar no X1 com um cliente que nos chamou lá no Instagram Então é isso muito bom pra conseguir contribuir pro meu sonho Eu sei que o seu sonho hoje é talvez sair do ponto de aluguel pra uma loja física Talvez é comprar uma moto, comprar um carro, né? Cuidar do seu conforto, da sua família Oferecer pra sua vida e pra vida das pessoas que estão ao seu redor Uma qualidade de vida E não só ficar vegetando aí, né? Vivendo dia, pós dias, sem colher nada, né? Eu acredito que esse é o seu objetivo Às vezes você tá um pouco desanimado, mas é normal Entenda o mercado, tá? E sempre busque novas ideias Aprenda sempre novos conselhos Porque um conselho muda a tua vida Então vou mostrar pra você aqui um pouquinho Dessa venda que eu fechei, tá? Então meus sócios, ó, acabei de fechar aqui Oito camisetas, né? Oito camisetas e três bermudas em saja Certinho? Tá lindas essas camisetas? O que é que vocês acham aí? Vocês comprariam também? Ele fez uma boa escolha? O nosso cliente? Já tem mais dois envios aqui, ó Tem esse, tem essa que tá mais gordinha aqui embaixo A gente já despachou hoje alguns envios, tá? Mas aqui na noite a gente já fechou esse A nossa meta é fazer pelo menos cinco a três envios por dia Assim, no final da noite pra mandar no outro dia E sabe qual a parte mais legal, assim, de você enviar pra todo o Brasil, pessoal? É que você consegue, em um pedido, mandar um short, uma camisa Vender um chinelo, vender um relógio, né? O pessoal compra muito kit Um pouco diferente do comportamento do consumidor na loja física Às vezes ele vem aqui atrás só de um boné, só de um short, só de uma camisa A galera do online é totalmente diferente Eles querem aproveitar o frete, né? Então eles adicionam mais mercadorias E aí aumenta o ticket médio da venda Isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo Assim como vocês viram aqui Ele ia só levar essas camisetas Que vocês acabaram de ver Esse cliente Mas eu falei, olha, você tá levando muitas camisetas Leva umas três bermudas Pra você conseguir combinar kit, né? Camisetas você pode estar trocando Mais shorts, você pode aí estar combinando com mais Né? Porque short é aquela coisa Ninguém repara muito no short Agora camisa, né? Então eu dei essa dica a ele E pronto Foi mais três bermudas adicionadas Ou seja Seria possivelmente mais outra venda Que eu estaria fechando Que já estaria salvando o dia aqui na minha loja Eu tô aqui no estoque da loja Pra te mostrar o seguinte, ó Peguei muita sacola personalizada Mas peguei muita mesmo Peguei aqui mais de R$1.500,00 só de sacola personalizada, tá? Ó, eu decidi pegar essa branquinha Pra diferenciar um pouco Ó que bonita que ficou Não foi, pessoal? Tão pequenininha, pessoal Cabe uma camisa e um short aqui dentro De boaça Aqui outra sacola, tá? Isso aqui fica no balcão A branquinha também tá aqui embaixo Ó como ela é pequenininha, pessoal Como fica lindo Esse material é muito lindo Olha a qualidade Olha a qualidade disso aqui Desse material, tá? Até brilha, ó Tá vendo que lindo? E esse fornecedor de sacola Eu já vou deixar na descrição Pra te ajudar, tá? Talvez você tá pagando muito caro Em suas sacolas Mas esse fornecedor aqui é excelente Paguei mais de R$1.500,00 só de sacola Porque eu sei que em dezembro Tem um piscar de óleo Vai acabar ligeiro E o fornecedor possivelmente vai estar Assim, congestionado de pedido Então já tem cipa, tá? Já tem cipa Já deixei aí na descrição O contato do meu fornecedor de sacola Meu só, antigamente Eu ficava muito afobado Assim que vendia, por exemplo Sei lá, umas 20 camisas como essa Ou 8, assim Eu já ficava desesperado Atrás de fazer mais pedido E pedido e pedido Mas o que eu observo hoje Que o empreendedor Que o vendedor Ele tem que ter cautela Se você sabe Que a gente tá em um mês Que não tá vendendo lá essas coisas Que o próximo mês O povo também vai dar uma respirada Pra depois comprar muito Em Natal, em Dezembro Cara, sossega o facho Vai vendendo aos pouquinhos Vai vendendo, vendendo, vendendo Aí depois você vai reanalisar O que está em alta naquela fase E o porquê que você vai comprar Aquela mercadoria Faça-se sempre essa pergunta Porque às vezes você fica nessa De trazer sempre novidades Novidades, novidades E aí o cliente fica lotado De opções E leva pouca coisa Então se você vai fazer um pedido Faz com cautela Tá? Vê realmente a necessidade Do que tá faltando em estoque Os tamanhos, as cores E a próxima etapa Ou seja, o próximo evento Que vai necessitar De um produto mais específico Pra que você não saia colocando dinheiro Em muita mercadoria Porque estoque Muita mercadoria Não é dinheiro circulando Cara, tá ali parado Então você tem que vender Por isso que é importante Você fazer uma análise bem específica Pra entender quais são os produtos Que vai bombar Que realmente vai vender Isso é muito importante Você analisar isso Que eu peguei como prática agora Então eu vendo, vendo, vendo Quando tá faltando Vou lá, compro no fornecedor E pronto, acabou Já sobre fornecedor Eu quero te falar o seguinte Tá vendo esses produtos Que vocês acabaram de ver E que tem aqui na minha loja Tem várias outras opções De mercadoria Que eu não vendo na minha loja Porque não é o meu público-alvo Mas que eu tenho o fornecedor Porque lá no início Eu testei a mercadoria Gostei Vendi Aí hoje eu tô em uma nova fase E uma nova perspectiva De marca pro meu negócio Mas talvez o fornecedor Que você tá procurando Eu tenho E eu posso te ajudar Certo? Então ó Fornecedor do Streetwear De Grif Short Mauricinho Short Dry Fit Short Cargo Calça Cargo Short Jeans Calça Jogger Calça Rafataria Qualquer estilo que você pense Eu tenho um fornecedor Smartwatch Esse aqui no caso É Apple Watch Mas fornecedorzinho De smartwatch Eu também tenho E você pode ter acesso A tudo isso Com muita confiança Porque você não vai Adquirir a lista de fornecedores Investir em qualquer Enganador pela internet Porque o que mais tem aqui É a gente querendo vender tudo O pessoal fica aqui afobado Entrega pouco conteúdo Não passa nenhum conhecimento Abre canal no Youtube Só pra falar asneira E vender alguma coisa Mas olha Eu saí do zero E hoje estou no nível Que eu estou Não foi Enganando ninguém Foi sendo transparente Com cada um de vocês E mais que isso Fazendo a diferença No coração de cada um Talvez você esteja Assistindo esse vídeo aqui Com desânimo Porque você não está Vendendo muito Porque aconteceu algo Ruim com a sua loja Talvez a concorrência Um pouco injusta Em questão de preço Que fica colocando lá embaixo Para desvalorizar o seu trabalho O seu produto Transmitindo para os seus clientes Uma imagem ruim da sua loja Que você não cobre o preço Que merece Mas olha Eu tenho uma coisa Para te falar Eu já passei por essa situação E sabe o que eu vejo hoje? Aprenda a se posicionar no mercado Não abaixe sua cabeça Para ninguém Então Tom Por que você está falando isso? Porque quando você tem Bons fornecedores Você tem confiança Quando você tem fornecedores Que trabalham com um produto Muito bom Com preço acessível Que você consegue Colocar uma margem de lucro boa O seu cliente fica feliz Porque ele está levando aí Uma peça Que não pagou muito caro Foi um preço bom Justo E que também tem muita qualidade Então é isso que a minha lista Oferece Confiança Porque você não está comprando De qualquer um Como eu falei Eu não estou aqui ontem Eu estou aqui Há mais de 4 anos Gravando conteúdo Para vocês E meu sócio Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Meu intuito é trazer para você Muitas informações relevantes Para o seu negócio Para a sua vida Se você gosta Desse tipo de conteúdo Deixa um like Essa é a forma mais singela Para você retribuir Esse conteúdo Que eu estou trazendo aqui Para você É só deixar o like Nesse vídeo Para mim saber Que você gosta Desse tipo de conteúdo E me motivar A gravar mais e mais Em detalhe Investe na minha lista De fornecedores Então por que? Porque são todos Contatos confiáveis Que eu trabalho Na minha loja E que me fazem Fazer mais de mil envios Aí quase Num período De 6 em 6 meses Para todo o Brasil São essas mercadorias Que eu alcanço O Brasil todo E que você também Vai alcançar Comprando a minha Distrito Fornecedor E você ainda ganha Um ebook Para você começar A sua loja Do zero É muitos benefícios Em só um produto Então muito obrigado Pelo carinho Olha o tapa Tchau Tchau Tchau